Ah, eu não posso fazer isso, né? Ah, não! Tá bem! Tá bem! Fala da caída que eu me ajudei. Eu fiquei ruxa. Vambora! Olá, pessoal, tudo bem? Hoje no Arte e Vilma Recebe, nós vamos estar com a Edivane. Edivane, o que você vai estar ensinando pra gente hoje? Hoje eu vou ensinar pra nossas amigas um chinelo trabalhado em macramê com strass. Vamos lá aprender? O primeiro passo que eu vou fazer, que eu vou mostrar, é como aplicar o strass, tá? Esse strass aqui, isso que eu apliquei aqui, tá? Eu trabalho com a cola universal e também com a cola instantânea. Então o que é importante, a gente vai iniciar a aplicação olhando aqui na tira do chinelo. Tem esse recorte aqui no meio e é nessa linha aqui que a gente vai trabalhar. Então a colinha, a gente vai aplicar aqui. Eu vou, então, usar primeiro, esse é o strass prata, mas fica a seu critério, caso queira usar todo prata ou todo dourado. Para, 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 para. Você já se inscreveu no meu canal? Ah, não? Então faça a sua inscrição, ative o sininho. Vamos voltar pra aula? E na sequência a gente vem com o dourado, tá? Isso é no caso de usar dois. Então vamos assim. Como é que a gente vai começar? Primeiro passo, a gente vai tirar essa correia, tá? Vamos trabalhar, então, com o alicate de ponta. Então você vai empurrar. Então para o macramê, a gente vai usar, para o par de chinelo, 14 metros de fio. Para esse trabalho, eu vou trabalhar com este fio, que é o fio encerado de 1 milímetro. Mas você pode também trabalhar com esse fio de seda. Esse é o fio de 3 milímetros, mas você vai precisar também trabalhar com o strass maior, que tem um espaço maior. Você encontra em lojas de artesanato, em lojas de armarinhos. Você vai encontrar esse fio, o de seda, e também o encerado. O trabalhinho é, vamos, dobrou o fio, vamos fazer uma laçada, laçada, e vamos passar o fio dentro dessa laçada. Não sei se dá para ver aqui direitinho. Passou? Aqui, a laçada e o fio. Puxou todo o fio, vamos, então, fazer a primeira amarração. Então aqui, o que a gente vai fazer agora, que é a dica que eu vi, que eu achei bem bacana. Eu aprendi uma técnica que é bem legal, tá? Principalmente para iniciantes. Vamos encolar este fio. Vamos encolar todo o fio. Então, essa ponta aqui é a ponta que eu vou trabalhar. Vou pegar uma fita de elástico, ou pode ser essas xuxinhas de cabelo, ou até mesmo uma fita de cetim amarrar, tá? E a gente vai fazer dessa forma. Primeiro, e vamos fazer com o outro lado a mesma coisa. Então assim, fica mais fácil para a gente trabalhar, principalmente para iniciantes. Porque eu não vou ter aquele monte de fio puxando, tá? Então vamos observar. Aqui, ele vai ficar com o nozinho para cima. Eu vou mostrar depois para vocês, que como o chinelo é preto e a linha é preta, então assim, não dá para ver. Mas vamos sempre observar esse nozinho. Por quê? Se aqui eu tenho um nozinho, aqui eu não posso ter outro nozinho. Então isso significa o quê? Que o meu balãozinho para laçado, ele tem que sair deste lado, tá? E aí eu vou pegar este fio aqui, que agora está na minha direita, vou passar por baixo e vou puxar. Então, puxei. Olha só, meu nozinho agora está aqui, ó. Veio para o outro lado. E viu como ficou mais fácil colocando? Não tem muito fio pendurado, né? Não tem muito fio pendurado, exatamente. Então o que tiver no meio do caminho, eu não vou arrastar. Então, novamente, meu balãozinho, meu nozinho saiu aqui, agora do lado direito. Então o balãozinho fica do lado direito. Do lado esquerdo, vou pegar a linha, vou passar por baixo. Passei por baixo e vou puxar. Puxei, dei mais uma laçada. Vamos alinhando sempre aqui, tá? Dei mais uma laçada. Ok? Nozinho aqui, balãozinho do mesmo lado. Balãozinho do mesmo lado. Pego o fio, passo por baixo da tira, dentro do balãozinho e puxo. Puxei. Balãozinho saiu aqui, então, meu nozinho, faço o balãozinho, passo embaixo da tira, dentro do balãozinho e puxo. Ok? E aí, vamos repetir isso até o final. Pra dar estabilidade e para que o chinelo, ele não fique muito aberto. Então, quando eu cheguei aqui, nesse momento, eu trago ele de volta pra cá. Eu belisco, empurro. Tá? Belisco, empurro. Empurrei, trago de volta pra cá. Agora, me dá mais estabilidade para eu trabalhar. Então, já chegamos aqui, como eu falei pra vocês, já chegamos aqui próximo ao meio, tá? E aqui é bacana, vocês vão fazer várias vezes pra gente cobrir bem este meio, tá bom? Então, em algum momento, você vai perceber que parece que tá um em cima do outro, tá? Mas não, é pra cobrir bem este meio. Tá aqui a minha linha, está do lado direito ainda. Então, eu vou cruzar, vou passar aqui do lado direito e entrar dentro do balãozinho aqui. E puxar. Ó. Tá vendo? Aqui ainda cabe mais duas amarrações, porque olha o espacinho que tem aqui, tá? Agora, vamos para o lado direito. Então, ela já nasce aqui no lado direito. Deixa eu só corrigir aqui. Isso mesmo, o balãozinho saiu aqui. Nasceu do lado direito e agora ela vai sair do lado esquerdo para o lado direito. E aqui, primeira amarração. Eu tô trabalhando com extrass, menor extrass, tá? E uma linha de um milímetro. Então, vamos passar duas vezes aqui em cada intervalo. Ah, tá. Tá bom? Duas vezes em cada intervalo, para que não fique um espaço muito grande. Então, aqui, olha só a aplicação lá do nozinho. A gente vai sempre seguindo essa regra, tá? Aí, a gente vem aqui com a linha, encaixa aqui dentro do extrass e puxa. Aí, vem de novo, mesmo lugar, extrass. Ó, tá vendo? Aqui, ó, e puxa. Então, eu passei duas vezes. Agora, a gente só vai finalizar aqui embaixo. Eu vou mostrar para vocês como a gente vai finalizar. No caso do fio encerado, não precisa queimar, tá? Então, esse aqui eu não vou queimar. Mas, se é um fio como aquele outro que eu mostrei para vocês de três milímetros, ele é bom queimar na hora de fazer a amarração, porque ele pode desfiar. Nesse caso, não precisa. Vamos pegar esse restante de fio. Dá uma enroladinha. Vamos voltar aqui. Saiu na sola. Vamos pegar agora com alicate. belisca, empurra. Tá aqui. Aí, aqui, para finalizar, você vai puxar um pouquinho. E vai dar os nozinhos. Então, você vai dar uma, duas, três. Aqui. Puxou. Aqui, eu posso cortar ele. Tá? Não preciso queimar. Aí, eu pego a colinha aqui. Cola instantânea. Isso, cola instantânea. Dou um pinguinho apenas aqui, só para colar essa parte aqui. Tá? Aí, abaixo aqui, porque essa aqui cola o dedo mesmo, tá? Então, ó. Colou aqui, ó. E voltou. Aqui tá, então, o chinelo finalizado com o macramê e o strass. O ponto de luz, ele é aquele strass que vem aqui na ponta. Qual o primeiro passo? Vamos, então, fazer a marcação. A marcação, eu olho sempre nessa linha aqui, linha reta. Ou, também, se você quiser pegar um apoio, você pode pegar o mesmo tubo da caneta, tá? Um tubo de uma caneta. E aí, você vai dar o quê? Um pontinho aonde você quer. O que que a gente vai fazer agora? Vamos fazer um pouquinho de força. Aonde a gente marcou? Então, a gente vem aqui com o tubo, tá? Ó. Vem aqui com o tubo em cima da bolinha, você tenta colocar essa bolinha dentro do tubo. O que que você vai fazer? Só um pouquinho de força, tá? Você vai girar. Girou, 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 girou. Vem com o alicate. E tira. O excesso. Pronto. Aí, vocês vão ver, eu não vou colocar a colinha, que ele deu certinho aqui para o ponto de luz. Aí, a gente pode aplicar, né? Pra colar. Pode usar a cola instantânea. A cola instantânea, a gente tem que ter um certo cuidado com essa cola, porque ela cola mesmo. E a gente também pode usar essa cola aqui. E essa cola aqui é uma cola de contato. Então, se eu trabalhar com essa cola, eu tenho que aplicar a cola, aguardar 10 minutos pra entrar com a estraze. E essa colinha aqui, se exceder aqui, depois você vem mesmo com o dedo mesmo, você vai tirando, tá bom? Hoje a gente vai trabalhar com essa cola aqui, com a cola que é a instantânea. Então, você vem com a cola instantânea e vai colocar só uma gotinha aqui no centro. Será que tá dando pra pegar, viu? Dá, dá. Deu? Deu pra ver. Ó. Aqui. E aqui. E cola. Aí, você pode usar até aqui. Vou pegar uma mais pra cá. E isso aqui. Você vem aqui, ó. Enforça. Esse é o ponto de luz. E é isso aqui. E aí, ele fica dessa forma, assim, com essa aplicação. Que esse, então, um ponto de luz que fizemos agora. E esse aqui, sim, um ponto de luz. Tá bom? Esse aqui, então, já é um chinelinho pronto, tá? Esse aqui, eu usei o mesmo trabalho que eu usei no pretinho, que é um macramê. A diferença é que ao invés do strass, eu usei um cadedal de folhas, tá? E também apliquei o ponto de luz. Esse aqui, também é um chinelo de macramê com strass e cadedal. Só que esse cadedal, ele não é de amarrar. Esse, sim, eu colei. E esse aqui é um chinelinho que foi feito com pérolas, craqueladas, aplicação de strass. Então, aqui eu tenho strass e pérola, tá? E aplicação, também, de strass na lateral, tá? Então, esse aqui é um modelinho diferente. Eu não trabalhei com macramê. Então, aqui tem mais um trabalhinho pronto, que a Edivane fez. Espero que vocês tenham gostado. E aí, gostaram do vídeo? Se gostaram, enchem de like, me sigam no Instagram e no Facebook. Ah, não esqueça de deixar seu comentário, que eu vou responder a todos. Ah, não! O anão é meu, né? O anão é dela, né? É, o anão é dela. Ative o se... Esqueci. É que tá grudando aqui, ó. Faça a sua inscrição no canal. Se inscreva no canal. Vamos lá. Ah, não posso fazer isso, né? Ah, não! Tá feita! Tá feita! Foi na praia, eu recolhorei. Nossa! Eu não fiquei roxa. Vamos lá. Não, não... Tá feita!